Amigos internautas que se ligam no andaia.com.br, também no nosso Facebook e no Instagram, terça-feira, estamos nas ruas de Santo Antônio, primeiras horas da manhã desta terça-feira e acreditamos que será mais um dia de lotéricas e agências bancárias lotadas. Eu já girei, já circulei, já vi aglomeração em várias agências. Eu estou em frente ao Banco do Brasil, Centro Comercial de Santo Antônio, para lhe mostrar uma observação que a agência está trazendo para evitar aglomeração aqui na porta da agência, já que lá dentro não pode ter tumulto. Observe aí uma sinalização, aguarde, respeite essa distância, todos contra o coronavírus. Aqui, essa sinalização para a distância de um cliente para outro. E agora no Bradesco, que fica ao lado do Banco do Brasil, no coração aqui de Santo Antônio, o Bradesco da Praça Padre Matheus. O Bradesco montou uma estrutura com todos. Você pode observar que a fila já está considerada, primeiras horas da manhã de hoje. No piso, também a sinalização da distância de um cliente para outro. Tem também uns bancos aqui, para a turma descansar, até o acesso à agência. E aí, toda essa estrutura montada aqui de todos na frente do Bradesco, aqui da Praça Padre Matheus. Você confere a matéria completa acessando o nosso site andaya.com.br e também seguindo o nosso Facebook, Instagram e a Rádio Andaya 97,1.